O Departamento de Santa Cruz constitui o principal centro dos incêndios que afetam o país há vários meses, com 90% do total. Contamos com 74 incêndios ativos em 19 municípios do Departamento de Santa Cruz. O presidente Luiz Arce anunciou que instalará o governo em Santa Cruz para dirigir as operações de sufocamento do incêndio a partir de lá. Este problema vai exigir a atenção exclusiva do presidente, do nosso vice-presidente, do gabinete e queremos anunciar que vamos mudar com o nosso gabinete completo para a cidade de Santa Cruz para liderar o trabalho que tem o que fazer para enfrentar e derrotar o fogo. Arce também anunciou o uso imediato de novas tecnologias para o enfrentamento de incêndios e a contratação de pelo menos um dos chamados aviões de incêndio. Caixas guardiãs para extinção de incêndios florestais, caixas que contêm água, água que tem atraso no seu efeito e cada caixa dessas pode carregar até mil litros de água. 150 caixas chegam amanhã. Ao lado do avião-tanque, estamos aqui contratando com a capacidade de 11 mil litros por voo. É o que podemos levar em frente para combater esses incêndios aéreos. Além disso, foi informada a validade, por decreto supremo, de uma pausa ecológica. O fogo já superou os 4 milhões de hectares, dos quais 1,5 milhão são de floresta. Em quase todo o país, a poluição supera os 200 pontos, o que define a qualidade do ar como muito ruim. Por isso, em várias regiões, o trabalho escolar presencial foi suspenso.